E os 300% da habilidade, vamos ver. Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Saint-C Awakening. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês, cara, finalmente uma gameplay com um morfeu de gado. É, quer dizer, de lira. E, cara, esse personagem já lançou já tem um tempo. E eu nunca trouxe uma gameplay dele porque nenhum dos amigos que eu tenho, assim, que tem conta e tal, tinha o personagem. Eu já tinha perguntado pra inscritos e a galera também não foi atrás dele. E você não ir atrás desse personagem é um erro. Porque eu nunca vi um personagem tão apelão desse jeito, cara. Ele é tipo um Ike Divino, só que ruim. Não ruim no sentido pejorativo da palavra. É porque simplesmente o Ike Divino, a cada ação que acontece no campo de batalha, independente se for você ou seu inimigo, ele dá um ataque. O Orfeu de Lira, a cada ataque do inimigo, o personagem toma um ataquezinho. E hoje vocês vão se surpreender, tipo, o quão apelão ele é, tá ligado? Provavelmente pode ser um dos próximos banners. Depois que vier o Hades na semana que vem, pra ele ficar na pool, né? Eu acho que a galera votou pra isso. É, a gente tá entre Minus, Chakarayashi, ou Orfeu de Lira. Então é um personagem que relativamente já tá perto de chegar aqui no global, entende? Então, com certeza, eu vou atrás desse personagem. Então, pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, pra você não perder os próximos vídeos. Lembrando que as batalhas que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, eu tirei da minha live, que aconteceu ontem. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vocês podem ver que eu vou tá trocando ideia com o pessoal também, né? E também não esqueçam de deixar o seu like aí pra apoiar o vídeo. E o YouTube, obviamente, continuar recomendando. Tranquilo? Vocês sabem que mais de 50% das pessoas aí que assistem os vídeos ainda não tá inscrito. Então, pô, se quiser dar essa moral aí, eu vou agradecer demais. Tranquilo? Então, sem enrolação, bora. Pessoal, o ataque básico dele causa 110% de dano aos inimigos. Esse aos inimigos, cara, a gente testou ali e é um ataque básico individual. Bata em todos os personagens que estão com a marca, que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. Mas também ele tem 100% de chance de adicionar um selo de lira, que é o que eu falei pra vocês. E também 60% de chance de desencadear nenhuma cura. Isso aí é de meio que cortar a cura desse cavaleiro que você focou. E no nível 3 aqui da habilidade, você pode botar até 3 selos de lira a qualquer momento com esse ataque básico. Pessoal, agora vocês vão entender o porquê que eu tava falando que ele era tipo um wiki divino e tal, só que, né? Diferenciado. No caso aí, Orfeu interpreta a serenata da viagem da... aquilo ali que vocês estão lendo. E os inimigos tomam 150% de dano após cada ação. E no caso aqui, no nível 4, você tem 100% de chance de aplicar um selo de lira depois que você der esse ataquezinho. No caso aqui, cara, se o inimigo, ele receber um ataque extra, em vez de ele ganhar um selinho de lira, ele vai ganhar dois. Então, tranquilo. Então, pra dar uma facilitada assim, vocês entenderem mais fácil. O wiki divino, ele funciona simplesmente assim. Você bateu, o wiki divino, ele bate. O inimigo bateu, o wiki divino também bate. Então, qualquer pessoa que fizer qualquer coisa no jogo, o wiki divino tá lá, cuspindo fogo no inimigo. Entende? O Orfeu de lira, não. O Orfeu de lira, se o inimigo se mexer, ele dá esse ataquezinho em cada um. Por isso que é bom botar o Vibra de Chifres nele. Porque o inimigo vai bater e, simplesmente, a paradinha vai batendo depois. Então, é legal você ter o Vibra de Chifres juntamente com o Orfeu bem rápido. Como essa habilidade funciona, gente? Ela é de dano individual. Ela vai causar 200% de dano em um inimigo. Só que, a cada selo que esse inimigo tiver, é mais 20% de dano. Vocês estão vendo aqui, ó. Número de selos, 20%, mais 200%. Ou seja, você vai dar um dano, né, mais ou menos e tals. Mas, a cada selo, você vai causar 20% a mais. Então, você tem dois selinhos lá no inimigo, você vai causar 200% mais 40% de dano. Tem quatro selos, você vai causar 200% mais 120% de dano. Então, acaba que você só vai usar essa habilidade mesmo pra finalizar o inimigo. E agora aqui, a gente tem a passiva dele, que é uma das paradas mais apelonas que eu já vi, cara. Simplesmente, ele vai counterar Ikidivino, Doku, sei lá, Radamantes, Pandora, Katia. Todo mundo que cura ou tem um roubo de vida alto, esquece. Olha isso aqui. Todos os efeitos curativos, roubo de vida, como eu disse, recuperação e tals, são anulados. Até que a cura realizada no alvo, exceda 200% de ataque do Orfeu de Lira. Como é que funciona isso? Vamos supor que o ataque cósmico aqui do Orfeu é isso aqui. 200% do ataque cósmico dele é isso aqui. Pra você conseguir curar... Eu tô falando que o Orfeu de Lira tá no time inimigo. Pra você conseguir curar o seu time, a sua cura vai ter que passar esses 200%. Então, cara, não é muita gente que vai conseguir fazer isso facilmente. Ele realmente chegou pra counterar Ikidivino, personagens que curam, entende? E eu vou pedir perdão pra vocês, cara, mas eu não sei o que é esse suspensão, ó. Se o inimigo for colocado em suspensão, quem souber o que é esse status negativo, deixem aí nos comentários porque eu tentei procurar e eu realmente não faço ideia do que seja. Mas se ele entrar em suspensão ou também num pesadelo, que pode ser, no caso, o sono, né, ele vai receber o dano daquela habilidade anterior que eu li pra vocês. Então, se o cara estiver no sono, ele toma aquele dano. E, obviamente, ele não vai sair do sono. Então, podem ficar tranquilos. Então, pessoal, é simplesmente um personagem completo que, quando ele vier, eu quero ter gema pra gastar nele, porque é um personagem que eu gostei muito, cara. Vocês vão ver que eu vou estar fazendo uma formaçãozinha ali de Orfeu de Lyra com Hypnos. Então, tá ridiculamente quebrado. Ele já tem um Cloth... Meu... Ele já tem um Cloth-EP, então... Mata o mais rápido possível o Saga, exatamente, cara. Vou puxar dano aqui e vou botar dois stackzinhos lá no Saga, porque vocês não estão ligados, cara. O primeiro turno, ele dá um tapinha... Nada ignorante. Já dá um tapinha. Beleza. Machuca, machuca. Mas não é, tá ligado, aquele... No segundo turno, meu nobre. Ai, meu nobre. Quem não viu, quem ainda não assistiu o Cloth-EP aí do Saga, tem vídeo no canal e é... É ignorante, é surreal de ignorante, tá ligado? Vamos nessa. Vamos nessa. Ó, primeiro tapa, show. Ainda botamos no sono, beleza. Beleza. O Milo ali tá com quatro stackzinhos, né? Então, tipo... Beleza. Não vou estourar agora, porque não tem necessidade. Aqui é a do Orfeu, agora eu vou dar um basiquinho, cara. Basiquinho. Olha lá, basiquinho em área, maneiro. Solta aqui o Kiki. O problema vai ser o Milo. O Milo bate primeiro, né? Vou ter que esconder. Fico imaginando como vai ser a mecânica do Yoga de Armadura Divina. Eu prefiro não imaginar, tá ligado? Eu simplesmente prefiro não imaginar, porque... Meu Deus, é ridículo. Curar um pouquinho, né? Melhor. Ainda botar dois... Eu posso me esconder, né? Melhor. Porque vai ficar dois turnos, como aqui no Duelo Sagrado é maximizado, fica dois. Então, bota aqui. E bota um stackzinho lá no Milo também. Dois, no caso. Fala. Fala. Hip nos batendo. Botamos no sono, tranquilo, tranquilo. Estão ligados que agora... Ah, meu Deus, cara. Tá com dez stacks. Vamos estourar agora. Não, não, não. Mata, não. Ah, meu Deus. Ah, vai levar. Vai levar, ó. Fica que ele tá com dez stacks. Leva não, meu nobre. Vou gastar agora não. Vou botar lá no Orfeu de Lira. Só um tapinha. Leva não, leva não. Ah, não leva não. Ah, vai levar, cara. Vai levar. Meu Deus. Ó. Dá nada, dá nada. Um do lado do outro. Calma, calma, calma. Calma, dá nada. Bota o escudinho. Orfeu de Lira. Segura, meu nobre. Vamos estourar aqui o Saga. Dois stacks, acho que não... Vai ser lá, tá ligado? A gente vai causar 300%. Vai causar 420% de dano, né? Porque ele tá com dois stacks. Ou seja, 60 mais 60. E os 300% da habilidade. Vamos ver. Olha a animação, maneira. É, bem, é. É, bem, bem, é. Legal. Orfeu de Gado ou Lira de Gado? Orfeu de Gado é urso, maneira. Na moral. Mas beleza, beleza. Dá nada, dá nada. O Orfeu de Lira aqui... Nossa, o Saga vai vir rindo, né, cara? Nossa, o Saga vai vir rindo, maneira. Lá, eu coloco o Lime junto com o Orfeu. Vou testar, meu nobre. Vou testar, vou testar. Bota dois stacks lá. Vai ficar tranquilo, entendeu? Dá nada, não. E agora vamos soltar aqui. Por mais que não dê tanto dano assim, tipo... Melhor, né? A única coisa que tem pra fazer. A não ser se curar. E se curar, tipo, não tem necessidade agora. Ai, olha o Saga. Agora o Saga machuca. É agora. Ó, ó. Ah, meu Deus, cara. Olha, que isso de novo? O dano vai espalhar aqui, por isso que eu foquei logo a Luna. Meu Deus, cara. Meu Deus. Tá, já vamos soltar aqui. Eu já vou soltar o... O Shiryu, cara. O cara foi pedir o Hades e reviver a mulher. Já vou soltar o Shiryu aqui, porque... Moleque, se esse Hades... Esse Hades já tô até... O cara já tá sendo comparado com o Hades, mano. E se esse Saga... Meu Deus, cara. Vamos se curar. Se curar aqui. Botar dois stacks lá de novo, pra ele continuar no sono. E agora vamos bater, porque o dano... O dano do... Do... Do Shiryu aqui, ele tá ridiculamente transcendental. Então, vamos ver. Xablau! Meu Deus, que... Que isso? Que isso, cara? Deixa o Saga bater humilde. Aham, deixa, deixa. Claro, claro que eu vou deixar, pô. Valeu, casoso, pelos cinquinhos. Canon lá, o gostoso. Vou dar uma olhada, meu nobre. Cinquinho nada, meu nobre. Achei que era cinquinho, mas é doizinho. Ah, tranquilo, tranquilo. Dá nada, não. Valeu, meu nobre. Deixa eu puxar logo, né? Melhor. Já bota um stackzinho lá no Hypnos. Será que vai tomar de ladinho lá? Talvez. Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver. Tomara que não, né? Botou stack no Orfeu de Lira. Tá. Puxou a skillzinha, né? Beleza. Olha lá, já ficou no sono. Cara, o bom de você ter um... Ele ficou, né? Ou ele voltou? Calma aí. Ficou? Não, ficou e saiu. Ele tá... Ele não deu uma baixadinha assim? Acho que ele deve ter saído por causa do ataque extra da Luna, talvez. Não sei. Ele ficou e saiu. Então, fé. É isso aí, amém. A gente provavelmente vai levar no... No Afro... Não, no Afrodite acho que não leva, não. Essa aqui dá quanto? Dá 60% com 90% por citar. E esse aqui... Dá... Três ataques de 15% de dano, né? Na realidade, eu acho que eu vou diminuir a defesa dele. Pra gente causar mais dano, né? Então, beleza. Tranquilo. Aí lá, eu coloquei dublado. Espero que não dê ban. Eu podia ter soltado a flor vermelha também. Ah, posso estourar já. Ah lá, posso estourar já o Orfeu. Ele tá com 6 stacks. A gente vai causar 60, 120, 240... 360? 360% mais 300... Moleque, só olha. Só olha, é ignorância. Acabou. Bye bye, Hypnos. Acabou, meu nobre. Olha o dano... Que isso, cara. Que isso, meu nobre. Tá maluco. Olha o dano ridículo. Que isso. Cannon lá, o gostoso. Agora eu gostei. Agora foi 5. Ah, aí eu vi vantagem, meu nobre. A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho, meu bruxo. Vai dar uma olhadinha daqui a pouco, relaxa. O bruxo não vai puxando o dano, né? Tranquilo. E... Dá um stackzinho lá no Orfeu de Lira também. Coitado. Acabou que o Lime de Verme aqui nem vai se mexer, né? Porque além da cura dele ser meio... Ser mais baixa, na realidade, né? Além dele, do Orfeu de Lira, anular a cura... A não ser que vocês tenham me pedido pra botar o Lime de Verme... Porque simplesmente ele... Ele não tem essa parada de anular a cura, entendeu? Então, se eu soubesse que ia cair já, eu nem tinha soltado nele. Tava, sei lá, na Atena. Aí, agora o Afrodite vai vir rindo, né? Pouca vida, 3 de energia. Metralhadora de... Lau, bota o Afrodite aí. Ele tá com reparo aí no Sia. Claro, claro. Claro que tá, meu nobre. Claro. Tá sim. Tá sim, pô. Tá com o Cloth Repair. Esse Cloth Repair tá magnífico, hein? Na moral. Na moralzinha mesmo. Tá lindo. Nossa, ele vai soltar dois Ayoria. Filha. Vai soltar aquele Double Ayoria. O bagulho vai ficar doido agora, hein? Olha, olha! Tá, tomou um tapinha lá. Já evaporamos ali. O problema é que não vai nem fazer muita diferença, né, cara? Porque... Meu Deus. Ela continua viva, né? Ó, Double Ayoria. Ou não? Sim? Não. Beleza, então. Seja energia. Sem... Sem Cloth Repair, né? É. 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 E não sei o que eu estou falando